Foda! Obrigado! Misa, você está aqui, tá? Eu sei! Abaixa, abaixa, Misa! Abaixa! Não pula, não! Vai, pula! Vai, fica pulando com ele errado! Abaixa, Misa! Pula! Abaixa, pula, abaixa! Pula! Vai pra trás, vai pra trás! Não pode se mexer, não! Ih, ó, que louco! Calma! Pula! Vai que tá! Você tá rasgando, gente! Espera, Banel! Vai que tá! Vai que tá! Deixa assim, mano, não! Não, você nem como é que tá! Não, você nem como é que tá! Ué, tá no meu filetinho! Você tem que pegar, fazer 5x para pegar toda aquela letrinha! É bom ser uma academia! Aqui atrás, senta aí então! Vai! Vamos lá! Tá filmando, eu e sua mãe? Tá filmando, eu e sua mãe? Abaixa aí! Abaixa aí! Continua! Não, o caminho! Continua! Bota aí! Abaixa! Abaixa! Vai pra trás vocês! Calma! Bete! Bete! Vai pro lado! Abaixa! Abaixa!